Não quer mais saber, cansada de sofrer, agora quer se libertar Ela, quer ser cana Quer jogar bunda pro ar, deixar ela vacuar Faz amiga, quer zoar, ela quer ser cana Quer jogar bunda pro ar, deixar ela vacuar Faz amiga, quer zoar, ela quer ser cana Te levantar, te levantar, provocar, me abraçar Te levantar, te levantar, provocar, me abraçar Não queria só só não usar O nome das bravas que eu disse, se eu parar de parar, desiste Eu pego na sala, eu não parei, eu não me deixe, a voz não desiste Eu, sei o que saber, eu sei o que a gente Eu posso ser, convite, o cabra e a moradinho de ninguém Desapelada, sou saco de pulmão, com a tendência, com a confusão Eu queria dançar, eu sei papai, eu sei gostoso, com o palco na mão Eu, quero ir na cara de mudar, te mostrar, a pessoa passará Eu, quero a gente nesse mundo, mundo, tudo, vai ser absurdo Eu, quero o céu, quero ir na cara, eu sei gostoso Eu, quero a gente nesse mundo, mundo, vai ser barato Eu, quero a gente nesse mundo, eu fale, eu sei a Chill GR lên Eu, quero a gente nesse mundo, eu tenho um agora Eu, quero a gente nesse mundo, e nesse mundo, eu heaven Obrigado.